Desta vez foi uma válvula do motor do seu carro. À partida, como referiu ao Canal 1, Pedro Mato Chaves apenas prometia dar o tudo por tudo para se qualificar para o nosso grande prémio. Mas a vontade do piloto não foi suficiente. O motor de que dispunha, recentemente ratificado em Inglaterra, não aguentou mais do que seis voltas ao circuito de Estoril. Quando Pedro Mato Chaves rodava para as primeiras afinações, uma das válvulas do único motor trazido para Portugal pela Colónia partiu, obrigando o piloto a parar definitivamente. Em estado a pronunciar-se sobre a questão, o patrão da equipa, o italiano Enzo Colónia, afirmou ser sua intenção para o próximo grande prémio, levar dois motores para Pedro Mato Chaves. Esperamos que não passe de mais uma das suas promessas. No Estoril, Enzo Colónia faltou à promessa. Apenas trouxe um carro e um motor. Quanto ao futuro de Mato Chaves, ele terá, por certo, de ser diferente, mesmo que passe de novo pela Colónia. Vai depender sempre das condições que eles me puderem dar, o material que eles me puderem dar no próximo ano. Eu, com certeza, que outro ano como este não quero fazer. Aliás, a própria Colónia também não quer fazer outro ano como este. E, portanto, é preciso melhorar as condições de material, melhorar os investimentos para conseguir melhor o material. E se um ano deste se pode fazer, porque é um ano de aprendizagem, um ano de começo neste meio, dois anos não se podem fazer, porque não se pode andar aqui sempre a ganhar experiência, é preciso fazer os resultados. Portanto, ficar na Colónia ou não vai depender sempre das condições que eu conseguir cá em Portugal e das condições que a Colónia me puderá dar ou não em termos de motores, chassis, técnicos.